Olá gente bom eu já tô mudando né minhas plantas tirando de vaso então eu tô começando a mexer um pouco lá em cima onde eu tenho muito aglomerado de vasos naquele orquidário que eu estendi né pra cima e fiz uma prateleira e joguei bastante vasos lá em cima e então eu vou começar por eles tudo em madeira portanto pode ser jangadinha como pode ser cachepô como pode ser bolacha de madeira então eu vou mudando aos poucos conforme eu vou pegando lá e eu tanto eu vou ter o tempo eu vou mudando início eu vou passando pra vocês um pouquinho do da minha rotina né no orquidário cada vez que eu tenho tempo tá então eu tenho aqui uma planta que eu tava analisando as que eu tenho lá e eu achei essa daqui a mais fraquinha e mais debilitada por tá lá em cima sem muita visibilidade eu não consigo ficar vendo ela como é que tá o andamento então eu resolvi tirar essa planta desse vaso que não tá bem não tá bem por causa do local também falta de local por isso que eu tô colocando as minhas pedindo madeira onde pendurada eu consigo ter mais visibilidade vem raizamento fez raiz sair ver os brotos perco menos brotos podres tem apodrecido muito broto por causa de sombreamento a época que tá entrando agora frio tá entrando frio choveu alguns dias tô perdendo muita brotação ficando pretos moles porque entra água ali dentro aí vem é um frio dá uma gelada mata aquele queima aquele brotinho apodrece fica preto cuidado com brotos novos evitem de deixar água dentro da das folhinhas do brotinho novo aquilo é muito perigoso para poder ser planta tá então eu vou tirar essa planta daqui e vou plantar lá num tronquinho comer um tronquinho até que bonito e vou plantar aqui essa daqui é uma carol voetila é um híbrido muito bonito eu vou colocar fotos aí pra vocês verem é uma carol voetila com escleriana ou chileiriana como muitos chamam tá então eu vou tirar ela daqui ela tá com brotinho bonito mas ela tá com enraizamento muito feio então eu vou melhorar para essa planta eu vou tirar ela daqui ela não tá muito presa ela ela tá até meia solta vou tirar umas partes aqui que eu fiz um estruturamento nela na sacude dela ó também tá bem crítica aqui a situação vou cortar algumas raízes mais uma vez vou falar para vocês vou tirar esse vaso daqui ó substrato tá bem dizer semi novo mas o local lá não foi propício para ela mais uma vez eu vou falar para vocês a respeito de raízes seca toma planta tirou ela do vaso tem raízes podres elimina aquelas raízes corta aquelas raízes tem raízes secas e aperta ela tá fofinha não tá durinha sem consistência nenhuma tá morta tira aquelas raízes agora quem quiser achar que raiz podre vai bifurcar raiz boa sorte vou vou parar com de ficar falando as coisas de vez em quando eu vou falar alguma coisinha mas vou deixar quem quiser que já me ouviu e acreditar em mim beleza quem não quiser faz o que a sua consciência e a sua cabeça mandar depois não reclama tá ok depois não reclama por não ouvir nós que temos mais experiência verdadeiramente mais experiências com orquídeas sabemos os problemas que dão sabemos onde tem que ser feio o que tem que ser feito com uma orquídea ou que não tem que ser feito não sabemos tudo mas sabemos muito mais do que esses que ficam falando que nunca corte as suas raízes realmente raízes boas você não corte as raízes velhas raízes podres se corta sim pode perguntar isso a qualquer orquidário que vocês frequentem ou vá mas o negacionismo tomou conta não tomou conta tudo tem que ser negacionista tem que ser negado a a vacina não funciona mas tá todo mundo aí graças a deus andando na rua graças a vacina na verdade o governo não tá fazendo nada quem tá fazendo é o povo lá de lá né vamos dizer assim vamos falar em relação aos rio grande do sul tá e os bilhões que vão entrar lá tá vindo do povo tudo bem é muito bonito ver o povo se ajudar é assim que funciona mas vamos dar valor e vão parar com esse negacionismo vou parar com isso aí vou parar de ficar falar falando chega já cansei já cansei então eu vou vou eliminar raízes aqui sem dó são raízes podres vou eliminar uma parte dessas raízes podres e vou vou limpar porque é assim que eu salvo minhas plantas é assim que eu ajudo a minhas plantas verdadeiramente tirei bastante tô tirando bastante dessas raízes podres bobos velhos ficou isso aqui ficou isso aqui ficou um pouquinho aqui ó grudado nela não vou arrumar vou levar com esse pouquinho mesmo porque ela grudou porque ela gostou então o que que eu vou fazer aqui gente vou amarrar essa planta assim no tronquinho ok aqui são as raízes velhas deixa aqui de campo que depois eu dou uma varrita pega um pedaço que eu acho que vai dar o suficiente pra mim amarrar planta peguei a planta aqui esse aqui é a traseira certo é o final dela é isso aqui é até um corte pelo que eu tô vendo e aqui ela tem uma torceirinha mas tá um pouquinho desidratada porque ficou muito tempo lá parada lá num canto a parte vou encaixar ela aqui esse toquinho aqui vou tentar encaixar nessa porquilha pra que ele fique bem preso e agora eu venho aqui e passo entre o rizoma entre os bulbos e chego no rizoma e começo a prender essa planta aqui começa a desencaixou aqui peraí que eu encaixo já novamente fica aí aí tem que segurar já dou uma volta aqui ó bem dada um arame já dou uma esticada pra que eu evite de ficar tendo que ficar segurando muito essa planta e apanhando aqui né ao invés de eu ensinar eu fico apanhando aqui quebrou a minha aqui atrás pra mim novamente beleza aqui dou uma voltinha agora eu regulo a minha planta no lugar que eu quero porque a primeira já foi pra segurar ela no lugar ó agora eu olho de frente olho bem a posicionamento da minha plantinha vou ter que colocar mais arame porque esse arame não vai dar passo novamente aqui sem esmagar raízes sem esmagar bulbos sem nada simplesmente prendendo a planta aqui deixa eu ver se tem uma ponta não tem deixa eu pegar mais um pedaço de arame que é mais fácil trabalhar com um arame a mais do que a menos né então eu pego aqui mais um pedaço de arame faço uma emenda aqui uma emenda rápida aqui essa planta é muito bonita gente Carol Voitila conchileriana já mostrei essa planta florida aqui mas como eu acabei levando muita planta lá pra cima e depois eu fiquei porque é muito alto não consigo observar o vaso por inteiro e muitas plantas eu nem vejo tanto é que eu achei até planta florida lá no meio e nem sabia que tinha florido essa é a parte pior depois que floriu é que eu vi pela cor da flor né e agora eu tô eu tomei essa decisão de mudar minhas plantas de tipo de plantio né pra levar tudo mais pra madeira pra jangadinha pra para cachepô tudo que tem a madeira e menos substrato e a planta vai me mostrar tenho certeza um melhor desenvolvimento aqui já mostro pra vocês como é que tá ficando aqui a amarração lembra gente quando o arame fica frouxo eu dou uma beliscada no meio do arame aqui ó faço uma voltinha se dá pra fazer uma argolinha eu faço se não só faço a voltinha e já deixo o arame esticado prendendo sempre bem ó a planta não mexe de maneira nenhuma a planta sempre tem que estar muito bem afixada tá ok então vamos lá aí ó isso aqui ela já tá plantada tá ela já tá plantada o que que eu vou fazer vou pegar esfago tá vendo a furquilha aqui atrás vou colocar atrás da planta não na planta não embaixo da planta vocês repararam que eu amarrei a planta e tem um toquinho janela tá atrás desse toquinho preto aqui ó ó tô colocando esfagno atrás a planta eu vou forçar a planta a sentir que tem umidade mais longe dela ela vai soltar uma raiz vai grudar no tronquinho e vai chegar na umidade essa é a minha intenção sempre quando eu falo coloque esfagno no pezinho da raiz vou colocar aqui também ó ó no pezinho da raiz aqui ó e vou deixar essa planta assim deixa eu ver se será que vai dar deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui olha acho que vai dar certinho deu só pra prender o esfagno só pra prender o esfagno o esfagno não cai pronto tá apertado a minha orquídea esse esfagno já tem água e adubo então não preciso mais adubar a minha planta porque no próprio esfagno que tá atrás aqui ó esse aqui tá vou até apertar mais aqui pra depois ele não secar e cair ajustando ele bem atrás aqui ó ó tá vendo essa parte escura aqui gente ó que eu tô com o dedo tá entre a planta e o esfagno o esfagno não está encostando na planta porque eu forço a planta a mandar raízes ir lá pra trás buscar a umidade lá onde dura mais tempo e tá plantado aqui ó uma belíssima orquídea é um híbrido né de uma carteléia carovoitila com chileiriana dá uma planta uma flor pintadinha eu já devo ter colocado alguns vou colocar algumas fotos né pra vocês se eu localizar ela na internet é lógico porque eu tento quando a planta não tem flor eu mostro a flor pra vocês pra vocês saberem e a hibridade dessa planta pra quem gostou da planta e quer ter essa planta é uma carovoitila com chileiriana onde você conseguiu essa planta viu que eu não tô achando orquidário santa catarina ele faz parte lá da da vanessa merlin lá o orquiloja orquidário eu não sei se ainda tem já faz um ano que eu comprei essa planta ou mais tá ok tá bem brotada tá bem bonito tá um pouquinho desidratada porque ficou lá pra trás acho que recebeu pouca água e tomou sol tá é uma planta muito bonita tá aconselho muito a quem quer ter e gosta de plantas flores pintadinhas é uma folha mais é uma flor mais durinha e muito pintadinha eu adoro as pintalgadas as plantas pintalgadas então tá aqui ó tá aqui pra vocês mais um plantio simples bem simples mesmo desse veinho aqui que tá cada dia mais desanimado com o canal mas eu tenho uma dívida muito grande com quem já me acompanha há muito tempo tenho certeza porque são as mesmas pessoas que fazem comentários me pedem sugestões eu tento ajudar então eu não quero largar essas pessoas na mão mas eu tô bem desanimado o que eu sinto é que as pessoas não parecem que não entendem a verdade mesmo quando a gente vem aqui quando eu critico gente não quero arrumar encrenca com fulano, com ciclano ou com abertana não é porque aquilo lá não são coisas compatíveis com a orquidofilia e só vai te prejudicar ao invés de te ajudar porque muitas vezes a gente vê esses tipos de orientações e logo em seguida a venda de plantas ou de alguns tipos de materiais só tão visando com ilusão a conta corrente deles é isso que eu tento passar mas sou muito mal compreendido mas vida que segue eu sei que tem pessoas lúcidas aí que conseguem parar para pensar 1, 2, 3, 4, 5 contou até 5 antes de falar assim o Wilson tá totalmente errado eu não eu vou analisar as pessoas analisam a minha fala com as orientações cujas quais eu falo aqui eu menciono mas tem muita gente boa tem muita gente boa realmente ensinando coisas boas mas tem muito picareta que só tá tentando te ludibriar mas nós que falamos a verdade estamos perdendo de goleada pra quem vive de mentiras tchau gente, valeu